Olá pessoal, eu sou o Alexandre Morales, diretor do Sindicato dos Bancários e apresentador do programa Sem Tarifa, programa destinado a você bancário. Hoje um programa totalmente especial, retrospectiva 2020. E para realizar esse programa eu conto com o meu parceiro Paulo Tonon, diretor da entidade, e o meu convidado mais que especial, Pedro, também diretor da entidade. Pedro, é um prazer ter você aqui. Se apresente aí para os nossos colegas aí, que talvez um ou outro bancário não te conheça ainda, apesar da sua grande tradição aqui no Sindicato dos Bancários. Muito bem-vindo. Falou, Alexandre. É um prazer estar fazendo esse programa aqui. Eu sou o Pedro, sou funcionário do Banco Mercantil do Brasil, sou atualmente o diretor financeiro da entidade e estamos aqui para colaborar com a retrospectiva. Aê, Pedrão, muito importante. Aí depois, Pedrão, quero que você fale como é que você parou no Sindicato dos Bancários. Mas antes disso eu vou perguntar para o Tonon. E aí, Tonon, animado para o próximo ano, esperançoso ou está preocupado? Como é que está? Esperançoso não, né? Mas animado sim. Animado a gente tem que estar sempre e sempre na luta aí com os banqueiros. E é muito bom ter o Pedro aqui, que é patrimônio do sindicato aqui. Há anos prestando bons serviços para essa entidade aqui. Ô, Pedrão, conta para a gente aí como é que você veio parar no Sindicato dos Bancários. Bom, Alexandre, a minha luta aqui no sindicato começou em 2005, quando eu me afastei por causa de uma lesão que eu tive, uma lerdorte, e eu comecei a participar do sindicato. Eu comecei a participar de greve, de reuniões, viajar junto com o pessoal, trabalhar normalmente. Como eu estava afastado, eles me convidavam para ir para reuniões, para as assembleias, e eu sempre participei. Aí, na eleição de 2007, eu fui convidado para fazer parte da chapa. Foi quando eu ingressei no sindicato. E estou aqui até hoje. É bom, dessa fala do Alexandre Topeiro, o Alexandre, só um destaque. Você viu, o Pedro é do mercantil, banco privado, e é aquilo que a gente fala. É possível, você vê, ele ficou dois anos aí com a gente, em tudo quanto é atividade aí, mesmo sem ser diretor, né? Mesmo sem ser diretor. Era básico. Por exemplo, por isso que a gente acabou convidando ele para estar aqui com a gente. E é um bom parceiro, Paulão? É um parceiro para pau para toda obra ou não? Pau para toda obra. Nós dois, de vez em quando, nós quebramos o pau aqui, mas a gente se ama. É, se ama sim, né? Amo igual o Bolsonaro fala. Amo heterossexual. Não, o Pedrão é gente finíssima. Tudo que a gente pede, assim, ele rateia um pouco, né, Torão? Faz aquele coisa e depois ele faz, assim. Ele faz um charme, dá uma reclamada, mas ele está aí todo. Dá aquela controlada, mas não, sempre procura atender o mais breve possível. Agradeço aí a parceria. Eu ia dizer, eu sou grupo de risco, né? Mas a gente tem as responsabilidades como diretor financeiro. A gente não pode abandonar o sindicato, porque os bancários dependem da gente, dependem do sindicato, né? Do apoio nosso. Então, mesmo sendo grupo de risco, logicamente, no começo, eu fiquei realmente afastado. Vim aqui só para fazer as assinaturas, os pagamentos. Mas passando 60 dias, eu vi que tem que trabalhar, né? Vai ter fim, né? Não vai ter fim, a gente não sabe quando vai ter fim. Vamos ficar em casa? Não, então nós estamos aqui, sim. Grupo de risco, mas estamos aqui se cuidando, fazendo os testes, que nós fizemos os testes. Então, é isso aí, Pedro. Você está sentindo segurança, consegue desenvolver a atividade, toma todas as precauções. Agora, tem gente que está se cuidando aí também em casa e também está nos ajudando, né, Toron? Aqui, um pelo outro, sempre. Toron, vamos começar a nossa retrospectiva. Vamos falar um pouquinho, por incrível que pareça, hein? O ano terminou, parece do mesmo jeito que começou. Santander, no primeiro dia útil, demitindo o bancário. Essa foi uma realidade presente em todo 2020. Queria que você comentasse um pouquinho disso, Toron. Não, é muito engraçado quando a gente foi ver os jornais para fazer a retrospectiva, né, Pedro? Primeiro, a gente pega a capa do primeiro jornal, que o Santander demitiu um bancário no primeiro dia do ano. E aí você vê que foi a trajetória do Santander, foi essa. Ele deu aquele espaçamento quando tinha o acordo de não demissão, mas no final foram 17 trabalhadores demitidos. E a gente tem uma ação coletiva pedindo a reintegração de todos eles aí, porque somos contra qualquer tipo de demissão sem justa causa, né? Ô, Pedro, essa ameaça aí da demissão no banco privado, você que é de banco privado, foi o ano todo, Pedro? Esse drama aí, o pessoal preocupado, você visitava as agências, o que você sentia? Ô, Alexandre, você sabe que o banco privado, o pessoal, eles trabalham com medo, né? Ele sabe que ele entra para trabalhar, mas não sabe se ele vai voltar no dia seguinte, entendeu? Então, isso é constante, não é só o ano, não. É anos após anos que você vê demissões, em cima de demissões. Na pandemia, na pandemia estão demitindo casos aí que o cara está faltando pouco tempo até para se aposentar e o banco está demitindo mesmo assim. Então, esse medo no privado já foi pior. Ainda hoje, a gente ainda consegue, o bancário privado ainda conversa bastante com o diretor, mas antigamente a resistência era maior, mas graças a Deus a gente conseguiu, né? O trabalho nosso quebrar essa resistência, né? Mas o medo é constante. O funcionário do banco privado vive com medo, trabalhando, sendo explorado, e mesmo assim não trabalha tranquilo. Sabe que não sabe o dia até quando o cara vai estar trabalhando. Que dramático, né, amigo? Que chato isso, você trabalhar com essa insegurança que o Pedro comentou, não sabe se amanhã você vai ter o emprego. E num país de desempregados que virou o nosso, né? Esse drama ainda fica maior, né, Tonon? Tonon, vamos falar um pouquinho também agora? A partir da reforma da Previdência, o bancário do BB e do SEF também, que se aposentou, também caiu fora. Como é que foi isso, essa mudança aí? É, a primeira... Eu ia só fazer um complemento em relação ao que o Pedro disse. Tem uma coisa legal no que ele falou, que é a confiança que a gente transmitiu, principalmente nessa pandemia, para o bancário, que fez um que parece loucura, mas que a gente se aproximasse ainda mais deles, tá? O que aconteceu? Teve uma reforma previdenciária, né, em 2019, né, Alexandre? E Bolsonaro, então os defensores do Bolsonaro aí, vão se lembrar dele por muito tempo, que agora para aposentar precisa ter 65 anos de idade, né? E regras de transição só para quem já tinha mais de 50 anos. E o BB e Caixa, aproveitando essa reforma, criaram normativos para que a hora que a pessoa se aposente, ela seja desligada, né? A gente considera isso um absurdo, tanto que a gente entrou também com a ação coletiva contra o BB e contra a Caixa, para que seja feita a discussão do direito adquirido. Fora que, para nós, essa discussão de demitir obrigatoriamente quando aposenta é inconstitucional, né? E o mais contraditório é que o governo fez de tudo para que as pessoas trabalhassem mais, né? Quando se aposentasse só lá para frente, e aí, contraditoriamente, manda embora quem já conseguiu se aposentar, porque aí não serve mais. Muito bem pensado. Então é assim, ou serve, ou a pessoa tem saúde, pode desenvolver suas atividades, ou não pode. E o governo realmente não apresentou uma saída para isso. Então, o problema do fatiamento aí da Caixa Econômica Federal foi outra coisa que tomou conta. O Pedro, inclusive, participou dos atos com a gente. Qual que era a intenção da Caixa Econômica? Fatiar para privatizar? Isso em 2020 ficou muito claro? Isso mesmo, né? Teve medida provisória, nesse sentido, que caducou, porque o governo conseguiu colocar em votação. Aliás, muitas das medidas provisórias que o governo fez, né, Pedro? A maioria, né? A maioria caducou, porque esse governo não tem... não é um governo organizado, que a gente sempre faz. O que tem hora que é bom para o trabalhador, como nesse caso, né? Então, ele não conseguiu fazer a venda de tudo o que ele planejava esse ano e a Caixa segue pública aí e a gente segue na luta resistindo a esse tipo de iniciativa. Esse desgoverno favoreceu, é que não fosse desmontado ainda mais várias empresas, né? Várias coisas que não foram privatizadas por incompetência do governo. Mas, em compensação, nós estamos colhendo os frutos dessa incompetência na área da saúde, né? Pandemia totalmente fora de controle, sem vacina, justamente por falta dessa articulação e competência do governo. Pedrão, vamos falar um pouquinho aqui do Bradescão, que não podia faltar também, que foi um dos campeões, né? Em 2020, nós fizemos até um ato no Bradesco, onde a gente levou vários troféus ali, porque o Bradesco foi um dos campeões em demissões. Depois da nossa manifestação lá, o Bradesco anunciou oito contratações. Queria que você falasse um pouquinho disso, Pedro. Repercute esses atos que o sindicato faz? Você que já está mais tempo no sindicato, você vê que realmente acaba adiantando alguma coisa essa luta nossa? É, Alexandre, o mínimo que a gente faça, o pouco que a gente faça, sempre ele aparece nas pressões, né? O banco provavelmente ele sente isso, porque a gente faz as manifestações e a gente faz a denúncia. E o banco não gosta desse tipo de coisa, né? Ele não gosta de ser denunciado, ele não gosta que apareça as coisas que eles fazem. Então, nas demissões, quando a gente vai para as portas do banco denunciar as demissões, é bem vista, né? Tanto pelo funcionário como pela população, entendeu? Só que as contratações, oito contratações, em relação às demissões que ele faz, é um pingo no mar. Porque eles demitem... O que a gente vai fazer, a nível do Brasil, eles demitem milhares, né? Aqui em Bauru, por exemplo, demitiram quantos funcionários só no fim de ano? E mais de 20 funcionários... Eles contrataram oito no começo do ano, por quando nós fechamos todas as agências da cidade. Que foi por isso que eles contrataram, nós fechamos todas as agências da cidade. Só que agora, no final do ano, acabou a cor da pandemia, eles demitiram 23. Então, quer dizer que o saldo sempre é negativo. Você vai nas agências, você vê os funcionários trabalhando, fazendo dois, três tipos de serviço, né? Tendo que se cuidar para não pegar o Covid, né? E é isso aí, as demissões são sempre maiores, né? A gente sempre sabe que o trabalhador sempre que acaba pagando a conta. Mesmo com toda essa luta, essa batalha, a gente ainda fica no saldo negativo. Mas imagine naquelas bases onde o sindicato não atua, onde o sindicato não faz ato, o drama é ainda maior. E é isso que a gente precisa mudar. E precisamos constranger, realmente, os sindicatos que não estão fazendo jus aquele dinheiro que eles arrecadam, né, Tonão? Duas coisas. Já saiu pesquisa que aqui a nossa base, ela sempre, proporcionalmente, tem menos demissão que em outros lugares. E a nossa avaliação é por causa da nossa atuação que acontece isso. Fora isso, nós também já entramos com a ação coletiva para reintegrar esses 23 bancários demitindo na pandemia, com o mesmo preceito jurídico, que está se consolidando aí, de que nesse período não pode ter demissão sem justa causa. Outra coisa que foi a marca de 2020 foi as reestruturações na caixa econômica. Foram duas, duas reestruturações no mesmo ano, né? E sem planejamento, sem apresentar um projeto. Nós tivemos uma reunião aqui semana passada. Eu queria que o Tonão comentasse um pouquinho, porque foi a pior reunião que eu já participei na minha vida. Comenta um pouquinho dessa reunião, Tonão, para o pessoal que está aí nos assistindo saber o que aconteceu. Cara, nós tivemos uma reunião com a caixa para tratar dessa atual reestruturação. E parecia que os dois negociadores da caixa eram mudos, porque eles simplesmente anotavam tudo o que a gente falava e não dava qualquer encaminhamento ou qualquer retorno das perguntas que a gente fazia, né? Tanto que eles marcaram uma nova reunião para tratar disso de novo. Inclusive, se você não está nem sabendo, chegou um e-mail deles aí hoje falando sobre esse tema. Pedro, para você ter uma ideia, o Tonão presenciou isso porque estava comigo na reunião. A gente perguntava e falava assim, não, mas tudo bem, agora a gente quer falar de reestruturação. Vamos lá, o que a caixa tem para nos apresentar? O que vai acontecer? As pessoas simplesmente não falavam. Elas ficavam mudas. Então, uma falta de respeito total com os sindicatos bancários de Bauru, que tem a sua representatividade. Não importa que nós somos uma cidade do interior e temos uma região aqui do interior, mas nós temos sim a prerrogativa de representar o funcionário da Caixa Econômica e fazemos isso, inclusive, a contento. Então, assim, foi uma falta de respeito não só com os diretores do sindicato, mas com toda a categoria, todos os bancários da Caixa Econômica que são por nós apresentados. Queria que você comentasse isso, Pedro. Não é comum? Você já participou de alguma reunião desse tipo? Ou até para você, novidade? Não, quando eu fiquei sabendo, eu até achei que, assim, uma reunião até desrespeitosa com a gente, né? Mas eu acho que a Caixa, ela chamou a gente para negociar porque no primeiro momento da reestruturação ela não colocou a gente na reestruturação, né? Aí nós pressionamos a Fenaban e provavelmente a Fenaban deve ter dado uma prensa neles, né? Ou prensa, ou chamou e falou por que vocês não chamaram o Bauru para participar? Então agora vocês fazem uma reunião com eles. O que eles fizeram? Chamaram nós, mas não falaram nada. Fizeram a reunião de bico, tomaram o fundo da Fenaban e fizeram a reunião de bico com nós. Isso, provavelmente deve ter acontecido isso. Só para cumprir tabela. Eu nunca vi uma reunião desse tipo. Toda reunião tem. A gente faz as reivindicações, eles falam o que eles querem. Esse não, simplesmente só escutou a gente. Provavelmente foi uma reunião que nem o Antônio não falou, né? Levaram a prensa, aí colocavam a gente na parte da reestruturação que não falaram nada, né? Só escutaram. Aí você vê na página institucional da Caixa Econômica falando que preza pelo diálogo com os funcionários, né? Realmente. Está muito longe de ser uma realidade. Então, nós tivemos também um dia de luto no Banco do Brasil por causa do descomissionamento. Isso foi outra praga de 2020? Foi. Felizmente, depois do meio do ano, a gente assinou aquele acordo que proibia descomissionamento do Banco do Brasil. Mas até isso acontecer, foram uma série de descomissionamentos que boa parte delas, o sindicato já reverteu através de liminares, tá? Porque é uma prática aqui do nosso jurídico fazer esse tipo de coisa. Mas o mais legal desse dia, é possível achar as fotos aí no nosso Facebook, Instagram, a quantidade bancária que aderiam ao movimento, todo mundo de preto, pra mostrar que, mesmo diante de um cenário meio desanimador, é possível fazer, organizar as coisas, pra fazer uma pressão, e por tabela aí vem o acordo de não descomissionamento, que, inclusive, Alexandre, a gente já tá ligando pro banco pra ele ser renovado, porque ele venceu o dia 31 de dezembro e a pandemia não acabou, né? Então, pra nós, os descomissionamentos tem que continuar não ocorrendo até o final da pandemia. Exatamente. A pandemia, na verdade, tá pior do que nunca. Então, não, outra coisa que aconteceu no Banco do Brasil, aumento abusivo do Economus, só notícia ruim? Cara, o Economus é um problema crônico, né? Inclusive, aconteceu em 2019, já teve aumento abusivo, agora teve no final do ano. Pra você ter ideia, a maioria do pessoal vai pagar mais de R$ 1.500, R$ 1.600 de plano de saúde. E aí, como é que fica, né? Então, a gente também, essa aqui não ajuizou a ação coletiva ainda, porque foi no final de 2020, nós já tivamos um recesso judiciário, mas estamos fazendo uma série de ações individuais pra galera nesse ano, porque a gente considera que daqui a pouco o cara do Economus, o pessoal vai ter que escolher a gente comer e pagar plano de saúde. Bem na hora que você mais precisa, porque a maioria já está aposentado, que é da nossa Caixa. Então, é uma afronta, né? Não tem outro nome. Mas triste de tudo isso que essa realidade não é apenas do Banco do Brasil. Na Caixa Econômica, é um drama muito parecido com isso também. E sempre lembrando, porque tem vários aposentados, a nossa Caixa continua defendendo o seu Jair Bolsonaro, que hoje ele é o responsável por isso aqui, porque o Banco do Brasil é um banco público, né? E às vezes as pessoas esquecem. Ah, volta lá no tempo que o Banco do Brasil foi comprado pelo Lula, que errou, deveria ter dado o mesmo direito para o pessoal do BNC, mas você vê, depois que já passou Dilma, depois que já passou Temer, agora o Bolsonaro, e ninguém absorve esses funcionários. Pelo contrário, o Bolsonaro ainda vai lá, aumenta o plano de saúde de R$600,00 para R$1.600,00. Três vezes mais. Pedrão, atualmente tivemos em 2020 algumas iniciativas positivas para o país do sindicato. Uma delas foi oferecimento de curso CPA 10, CPA 20 e CEA. Você aí que é o dono da grana, por que o sindicato investiu nisso? Então, é assim, eu não sou dono da grana, eu só assino, a maioria das coisas aqui são aprovadas pela nossa diretoria, mas foi uma ação muito boa, né? Que a gente sabe que hoje em dia o cara entrou no banco, se ele não tiver um CPA 10, ele trava. Quer dizer, ele não é promovido, ele não faz nada. E daí você sabe o que acontece, as demissões. Então, esse plano que nós fizemos do CPA 10, 20 e CEA é justamente para dar um apoio para o bancário, para ele se sentir também, está recebendo também um retorno do sindicato, do que ele colabora com a gente, para ele poder melhorar a carreira dele, para ele ter condições pelo menos de competir com todo mundo por igualdade. Então, depende bastante, o curso a gente promove, o curso, mas depende muito mais também da iniciativa e da vontade do bancário de querer fazer, terminar. Então, a gente dá esse apoio. E foi uma das iniciativas boas que nós fizemos no sindicato. Nós gastamos dinheiro, mas um dinheiro que foi muito bem gasto, né? Como disse. foi um investimento na categoria. Isso. Muito bem lembrado. Tonão, nós tivemos também aqui uma batalha duríssima que foi a MP905 da jornada de 8 horas para a categoria bancária. Isso acabou não vingando, né, Tonão? É, a mesma discussão que a gente fez, né? Que esse desgoverno é bom às vezes por causa disso. O cara não consegue privatizar, não consegue fazer, a ideia era o quê? Através da SBP, pôr a gente para trabalhar de sábado e pôr a gente para fazer, obrigatoriamente, todo mundo 8 horas sem qualquer reajuste, né? Hoje a jornada inicial do bancário é de 6 horas. Você faz 8 horas se você tiver um cargo de confiança. Muitas vezes o que é cargo de confiança para o banco não é um cargo de confiança para a justiça, por isso a gente também ganha tanta ação de 7 uma oitava hora. Então o banco ia matar todo esse passivo trabalhista dele e felizmente não conseguiu, né? Tenho certeza que mais para frente nós vamos voltar a essa discussão, mas veja, quantos ataques nós estamos falando e sempre vindo do governo federal. Então, sempre lembrando, Bolsonaro é inimigo nosso, só não vê quem não quer, só não vê quem está hipnotizado e ainda tem vários desses. É, mas a hipnose está passando. Bom, nós também tivemos vitórias, é importante ressaltar as vitórias que nós tivemos no Bradesco, reintegrações. Por que nós conseguimos essas vitórias? Porque os bancos, o pessoal, estão mandando o pessoal de maneira ilegal embora e aí, através do nosso jurídico, a gente consegue algumas vitórias e são fundamentais e importantes. Alguns bancários não querem nem, inclusive, né, Tonão, ser reintegrado, porque já chegaram num estado tão deprimente que querem, às vezes, a distância do banco. Então, é outra coisa que a gente precisa ter em mente. Muitas vezes, o bancário chega já sem condições psicológicas para o atendimento. Aí, a gente faz o atendimento, dá todo o suporte, ele busca aí, inclusive, um acompanhamento psicológico que é outra coisa que nós vamos tentar oferecer, né, Tonão? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É, duas coisas. Primeiro, em relação às reintegrações que a gente conseguiu para o Bradesco esse ano, foram algumas, dava para ser muito mais, galera. O que acontece é isso que o Alexandre falou. O cara, quando é demitido do banco, ele sai tão desencantado, muitas vezes, porque, cara, a gente atendeu uma menina do Santo André, por exemplo, que a menina ficava até nove horas da noite dentro da agência e achava que isso ia fazer com que ela nunca fosse demitida. No Bradesco, teve o caso da menina que faltava menos de um ano para aposentar, né, sempre serviu para o banco e de uma hora para outra deixou de servir. Então, a pessoa sai com um desgosto do tamanho que não quer brigar pela reintegração, mesmo tendo direito. Por isso, além das ações individuais que tivemos esse sucesso, a gente faz as coletivas para tentar reparar isso posteriormente. Nós tivemos um pagamento, né, Turon, de ação coletiva lá em Taquarituba do Banco do Brasil? Ação grande, de anuênio, cara, ação de 95, da época que o Fernando Henrique tomou o anuênio do BB. Para quem não sabe, hoje a gente tem um triênio, cada três anos tem um por cento de reajuste, anteriormente é um reajuste anual, o nosso salário é automático. Eu falo, nossa, porque eu sou funcionário do Banco do Brasil. Agora, o que aconteceu com o que o Banco, o Fernando Henrique tirou isso de forma unilateral e a gente entrou com a ação para toda a nossa base sindical. A única que já viu a cor desse dinheiro é o pessoal lá da região de Taquarituba. Tem ações, já perdemos, diz que a graça do judiciário é essa, eu não vejo muita graça nisso, mas Bauru, por exemplo, nós já perdemos essa ação, não cabe mais recurso. Mas tem outras cidades aí que a gente está lutando para fazer esse pagamento para eles também. O Pedro Henrique, como é que é feito esse pagamento? Então, Alessandro, depois que a gente, que nem Taquarituba, que nós ganhamos as ações, é feito, o pagamento vem para a conta do sindicato, aí o que a gente faz? É feito um cálculo para cada bancário referente ao valor, que é o valor deles, aí a gente faz um cheque, inclusive eu participei dessa entrega, nós fomos, a diretoria foi em Taquarituba, nós entregamos cheque por cheque na mão de cada bancário que tinha o direito a receber, entendeu? E o que o Tomão falou, que a gente pensa que o judiciário está aí para ajudar sempre a causa certa, né? Para fazer justiça. Para fazer justiça, mas o judiciário acho que o nome é errado, né? Judiciário, porque nunca tem justiça, porque é uma coisa que foi tirada da gente, literalmente, pelo Fernando, e na hora que a gente vai brigar pelos direitos, uns ganham e outros não, entendeu? Então a gente vê que até dentro do judiciário, eles não têm um acordo, um entendimento, um entendimento, né? De que é justiça e que não é. É triste, é triste ver que nem sempre a justiça é feita. Tomão, nós tivemos também uma luta muito grande com o Santander 2020 por causa das metas em telefone particular, como é que ficou isso aí? Cara, felizmente a gente resolveu essa situação, né? Mas foi preciso a gente ir para o judiciário, cheio de print do Santander, cheio de... fartamente documentado e aí o Santander está proibido de fazer esse tipo de coisa por ordem judicial. Já não podia fazer pelo acordo coletivo que a gente assinou, né, Pedro? Sim. Mas o Santander tem essa prática de assinar e não cumprir o que ele assina, né? Infelizmente. Então, por isso que a gente teve que, além do acordo, a gente teve que ir para a justiça fazer cumprir esse acordo. Para vocês terem uma ideia, né, o Pedro, que você vai lembrar, tinha nem que recebendo mensagem seis da manhã já de cobrança de meta, oito da noite e tudo no telefone particular. Então, uma aberração total, né, cara? É, esses acordos coletivos que a gente assina, o Santander, normalmente, é o banco que mais desrespeita. Tudo deu trabalho para a gente. Tudo. No protocolo agora do Covid, é o banco que mais dá trabalho para a gente. É o banco que mais explora funcionário e não cumpre o que está escrito no acordo. É, o banco que tem Satã até no nome, realmente, já indica que não vai ter vida fácil. Outra coisa que foi notícia aí, Tonon, e foi uma notícia que repercutiu muito bem junto à nossa categoria, foi a distribuição de máscaras que nós fizemos aí quando começou a pandemia. Tinha muita gente na fila sem máscara e tinha gente inclusive nas agências que não tinha máscara que o banco ainda não tinha fornecido e nós distribuímos aí Bauru e região. Fala um pouquinho dessa iniciativa aí do sindicato. Pasmem, no começo da pandemia, está certo, estava tudo no meio surpreso, mas os bancos não estavam dando nem máscara para os funcionários trabalharem. Então, o pessoal tinha que... Foi tudo muito novo, mas a realidade é que por conta de falta de máscara a gente teve que ir nas agências fazer distribuição de máscara, até nós já mostramos que tem até a máscara agora com o logo do sindicato, fora isso a gente fez uma distribuição para a população também. Eu acho que a nossa política, no caso do Covid, é aquilo que a gente já falou aqui, a gente aumentou nossa popularidade com os bancários e com a população em geral. O nosso sindicato já era amplamente respeitado, ele foi mais respeitado e mais querido hoje, porque justamente o nego viu ainda mais a seriedade, está aqui o Pedro, que já falou, o grupo de ricos está se expondo, olha o meu tamanho, galera. Bom, beijo, também tinha que, podia estar em casa aí, mas não, né? A gente está na rua, está na frente porque a gente quer o melhor para a população e para os bancários. Ô Pedro, nós também... Deixa eu só falar mais um pouquinho sobre as máscaras. Eu acho que essa iniciativa que o sindicato teve de ir para as filhas dos bancos, e ir para os bancos e distribuir máscara, não foi só isso que nós fizemos, nós também fazíamos orientação, porque no começo tinha muita gente que não sabia, não tinha noção de o que era esse Covid, de o que era uma pandemia, então a gente, além da distribuição da máscara, a gente instruía, a gente orientava, então foi uma iniciativa muito boa nossa do sindicato na distribuição e na orientação do uso da máscara. Nós não fizemos só isso, nós fizemos uma testagem também junto aos bancários, foi outra iniciativa que repercutiu muito bem com a categoria. Pedrão, nessas testagens aí você foi figurinha constante, você preparava aí, ajeitava o sindicato, deixava tudo em ordem para acontecer. Fala um pouquinho da experiência de testagem, por que era tão importante fazer essa testagem logo no começo e conseguir rastrear e às vezes até fechar algumas agências dificultando a propagação do vírus. Fala um pouquinho para a gente. Então, mais uma vez os bancos deixam desejar, porque isso era uma obrigação do banco proteger o seu funcionário para não precisar fechar e não o funcionário pegar o Covid. Então, como os bancos deixaram de lado, não orientaram, não foram atrás desse tipo de proteção, o que o sindicato teve? Nós tivemos a iniciativa de comprar os testes, nós compramos 2 mil testes para testar não só o bancário, como quem trabalha dentro de banco, que é a segurança, que é a auxiliar de limpeza, que às vezes até o pessoal de malote que veio aqui a gente fez o teste. Então, a iniciativa nossa foi fazer isso. E como a gente fazia isso? A gente marcava o teste, nós contratamos duas médicas, nós fizemos todos os protocolos legais, entramos em contato com a Secretaria da Saúde do município, eles nos orientou. Vigilância sanitária. Vigilância sanitária. Eles nos orientaram como que a gente deveria fazer, passaram os documentos para a gente, documentos que tinham que ser preenchidos com nome, endereço, tudo certinho para identificar a pessoa. Um teste de se o cara tinha febre, os sintomas do Covid que o cara tinha que preencher, tal, tal. E o que a gente fazia? Nós temos uma sala aqui, nós higienizamos a sala, contratamos dois médicos, nós compramos todo o material que utiliza para fazer a testagem, que é algodão, é álcool em gel, álcool 70, máscaras, luvas, então a gente fazia o teste. Vinha o bancário, nós marcavamos o dia, avisava nos nossos meios, nos nossos meios, que é Instagram, que é... É, isso. E o bancário vinha. E aqui a gente fazia a triagem, né? Com distanciamento, com máscara, preenchimento, aí fazia o teste e aguardava 20 minutos. E com esse teste, o que nós conseguimos fazer? Nós conseguimos tirar muito, muito bancário que talvez estava com o Covid, muitas vezes o Covid era sintomático e não sabia e estava espalhando para muita gente. Muita gente foi afastada, muitas agências tiveram que ser fechadas, né? Isso foi uma iniciativa que nós fizemos para ajudar não só os bancários, mas a população, porque se o bancário é infectado, ele também pode infectar a população, entendeu? Então foi uma iniciativa nossa que nós fizemos e ajudou em muito. Fechamos muitas agências, muitos bancários ficaram de licença, né? Ficaram sabendo, outros vieram já com sintomas, já saíam daqui com a licença da médica, a gente comunicou à prefeitura de todos os casos que testou positivo, entendeu? E foi uma iniciativa nossa que nós provavelmente, pelo andar da carruagem, que a gente sabe que essa vacina aqui no Brasil virou política, né? Não está preocupado com a população, estão preocupados com a política, quer que a população se dane. Então, tem países vizinhos nossos aqui, menores e mais pobres do que nós que já estão vacinando e a gente nem sabe quando vai chegar a vacina, nem sabe quando a gente vai ser vacinado. Então, o que nós já estamos providenciando, o sindicato, a diretoria, a compra de mais vacina para a gente continuar testando. teste, mais teste, desculpa, mais teste para a gente continuar protegendo o bancário. E a gente só não compra vacina porque não pode, né, Tom? Porque senão a gente comprava também. E sempre lembrando isso, se a gente tem condição, né, Pedro e Alexandre, de gastar 70 mil comprando teste, pagando médicos, quem dirá a FENABAN, quem dirá... Então é muita afronta, né, cara? E é por isso que a gente acaba ficando sendo mais reconhecido. Essa pandemia melhorou o nosso cartaz dentro dos bancos aí. Exatamente. Muito bem explicado aí pelo Pedro. É só assim, nós não fizemos só teste na Bauru, viu? Em toda a base que o sindicato tem, que é Avaré, Piraju, Santa Cruz, Taquarituba, todos os lugares, nós tivemos como um diretor ir lá. Teve em Avaré, por exemplo, foi feito testagem dentro do hospital. Um ambiente totalmente seguro. Santa Cruz também. Santa Cruz também dentro do hospital, entendeu? Então foi um ambiente completamente seguro. Então nós abrangemos toda a nossa base com esses 2 mil testes que nós compramos. É isso aí, a contribuição muito do nosso associado, né, Tomão? Essas iniciativas só são possíveis graças à associação e à contribuição daqueles que são solidários aí e abraçam a nossa luta. É, só uma coisinha, nós testamos todos, viu? Sindicalizado e não sindicalizado prestador de serviço para banco. Nós não fizemos distinção nenhuma, testamos todo mundo. Isso foi, que eu achei nisso graças ao quem é sindicalizado, que contribui com a mensalidade, que chega aqui no sindicato e a gente retorna com esses benesses que a gente faz para o banco. por isso todo mundo tem que pensar e se sindicalizar e por isso que tem banco que mesmo que está melhor que o Itaú, que é um banco na frente de protocolo, ele tem a falha de não testar terceirizado, né? Aí beleza, tem o caso de Covid, ele fecha a agência, fica 15 dias fechado, higieniza, testa todo mundo, mas aí não testa o segurança e com o serviço incompleto, né, Pedro? É o melhor protocolo por enquanto do Itaú, só que tem falha, né? Tem mesmo ele. Não adianta você testar o bancário e o segurança não. E auxiliar de limpeza não. Aí o bancário testou, ficou afastado e o segurança pega o Covid, ele retransmite para todo mundo novamente. Doutor Nuan, nós tivemos também campanha salarial, 2020 foi ano de campanha salarial. Venderam nossa campanha tão rapidamente que parece que nem teve campanha salarial, né, Doutor Nuan? Mas fala um pouquinho, nós entregamos nossa proposta. Cara, nós fomos os últimos sindicatos, os sindicatos da F9 a assinar o acordo, né? Inclusive, para a gente assinar o acordo, como a gente resistiu, um pouco mais, os caras ainda ofereceram meio um pacotão, né? Para a gente desistir de algumas ações coletivas. Botaram a faca no pescoço, é importante falar isso, né, Doutor Nuan? Isso. A FENABAN deu umas ameaçadas grandes em nós esse ano aí, né? Porque a gente é valentão, né? Aí, sempre, de vez em quando, a gente encontra quem é mais valente que nós. Mas, nossa parte foi cumprida, cara. A gente denunciou de novo a Contraficult, denunciou a FENABAN, que podia ter sido totalmente diferente essa campanha salarial, cara. É muito ruim, mesmo que a gente estando... O cenário era difícil, né? Por causa da pandemia, difícil você fazer assembleia, difícil você organizar a categoria, com muita gente home office, mas a reajuste abaixo da inflação não dá, né, pessoal? Para um setor que lucrou 53 bilhão em nove meses... E num ano que a inflação voltou com força, né? Ficou evidente que a inflação voltou com muita força, que a gente sentiu na... A gente sentiu muito no mercado, né, Tonão? Esse reajuste abaixo da inflação que a gente teve em 2020, em 2021 vai ser 1% em cima da inflação, porque o acordo é de dois anos, vai pesar para a gente agora em 2021, porque é exatamente o que você falou. 5% da inflação do ano já está dando, de 2020, deu, né? Esse 1% que nós vamos ter agora em 2021, já foi... A inflação já comeu faz tempo. Para a gente não vai resolver nada, entendeu? A inflação mais de 1% não vai ser aumento real. Por quê? Nós tivemos negativo, tivemos mesmo que a inflação em 2020, até chegar lá, já a inflação... Nós vamos estar recebendo o completo da... 1% para compensar o ano de 2020, mas ficamos um ano com o salário defasado. Defasado, entendeu? E é engraçado que assim, para a categoria conquistar alguma coisa, sempre é difícil, a gente nunca consegue conquistar. A gente sempre tem que aceitar o que eles dão para a gente, que nem nós tivemos que assinar o acordo porque vieram com a faca em cima do pescoço da gente, tivemos que desistir de várias ações. Por quê? Porque a gente estava resistindo. Entendeu? Então, para a gente sempre é difícil a categoria, só que para os bancos nunca é difícil, né? Aumentar a tarifa, aumentar... demitir funcionário, cada vez menos... cada vez menos tem menos funcionário no banco para atender a população, você vai nos bancos, não tem banco que não tem em caixa mais, já estão acabando com as caixas, né? E para eles sempre é mais fácil. E o resultado, qual que é o resultado deles? Esse lucro estondoso que eles têm, né? Que a única obrigação deles era reverter com ação social. A ação social que o banco pode reverter é emprego. E eles não pensam assim, né? Eles só pensam no lucro, porque o funcionário é o número. Se não deu o lucro que eles acham que tem que dar, o que eles fazem? É número. É vai lá no funcionário e demite os funcionários. É assim que funciona. Para 2020, a gente está pensando inclusive fazer, né, Tonão, uma campanha mais que um número, né? Porque é muito isso que o Pedro falou. Nós somos hoje vistos como um número. Para o banco, nós somos apenas um número e nós queremos mostrar que não, que nós temos sim nome e sobrenome, temos família, temos identidade e precisamos ser respeitados. Tonão, fala um pouquinho. Nós organizamos também a F9 2020. Foi um ano que nós demos uma organizada na F9. Parece que tem site aí. Conta um pouquinho para a gente. É, a F9 se expandiu nesse ano de 2020, né? Mesmo com toda a dificuldade da pandemia, a gente conseguiu montar a chapa de oposição no Pará, conseguiu montar a chapa de oposição no Rio Grande do Sul. Agora a gente tem um site para se organizar nacionalmente que é atualizado diariamente. Então, houve avanço na F9, né? Pena que ainda é pequeno para o que a gente precisa, né? A gente precisa estar conscientizando cada vez mais os bancários das oposições aí que é possível fazer algo diferente da Contraficult e da Contec, né, Alexandre? Fala para quem não conhece. O que é a F9, Tonol? Tem gente que não conhece. A F9 é uma frente composta por diversos campos, né? Com pensamentos amplos, diferentes. Mas que tem em comum a discussão de não baixar a cabeça para o banqueiro e ser independente de partido político que é o que a gente defende aqui, né? Sem querer demonizar partido político, mas, assim, é muito importante essa liberdade que a gente tem lá. Então, a gente tenta fazer um sindicalismo diferente. O Sindicato do Maranhão e o Rio Grande do Norte compõem a F9 junto com a gente. E aí tem oposições bancárias de diversos lugares do país, como no Rio Grande do Sul e no Pará, onde a gente conseguiu montar a chapa esse ano, mesmo diante de toda essa dificuldade da pandemia. Perdemos os dois casos que a gente está questionando a justiça, porque acabaram fazendo a votação presencial mesmo durante a pandemia. e isso, no nosso ver, prejudicou muito o resultado da eleição, né? Bom, em 2020 teve um acordo no início que não poderia demitir durante a pandemia. A pandemia não acabou em momento nenhum, né? E os bancos não cumpriram esse acordo. Então, na nossa base, quantos bancários foram demitidos? Santander e Bradesco foram os campeões. É, a gente teve pouco mais de 50 demissões na nossa base, aqui contando o Mercantil, o Banco do Pedro, que também fez uma reestruturação, embora menor proporcionalmente que esse cara, mas também realizou a demissão. Pelo tamanho do banco foi muito grande. Pelo tamanho do banco foi muito grande. Né? Aqui em Bauru, por exemplo, né, Pedro? A gente não falou do Mercantil, mas praticamente as duas agências viraram PAB, né? Viraram o posto de serviço da agência de Campinas. Então, olha que aberração, né? Combi, e você passa lá, está tudo fila, não mudou nada, né? Só mudou o nome de PAB, né? Só. E o que eles fizeram? A parte administrativa nessas agências do PAB, do posto de atendimento, não existe. Né? Então, mandaram o gerente administrativo embora, mandaram o caixa embora. O que que ficou? Ficou o gerente de benefício do INSS e os atendentes. É o posto de serviço. Então, assim, então você soma tudo. O Itaú não mandou durante a pandemia, mas antes a pandemia teve duas demissões. Então, você vai somando, deu quase um pouco mais de 50, 52, eu acho que é o número exato. E aí não é justo, né? Aquela discussão, tamanha lucratividade, de seguir demitindo, né? Então, nós tivemos aí, no meio da pandemia, a diminuição das sessões pelo Itaú, do apoio psicológico, num momento como esse. Como que foi isso? Cara, e aí entra bem o que nós estamos falando, né? O Pedro, o Alexandre, sabem bem que o nosso número de atendimento aqui aumentou com a pandemia. Parece loucura, mas as pessoas estão vindo presencialmente no sindicato, falando de exaustão mental. Aumentou, principalmente o pessoal que está de home office. E aí, a nossa briga com o Itaú, que está com o protocolo de Covid bom, tem algumas coisas boas, agora é essa aqui. Voltar a ter um número completo de sessões com psicólogo e com psiquiatra. Hoje ficou limitado, se eu não me engano, a seis sessões. Como você tem garantia que no ano seis sessões é o suficiente para você tratar qualquer coisa, né? Então, pelo plano de saúde do Itaú. Então, está errado, né? Até nessas coisas a gente tem que brigar, é demais, né? Como se faltasse dinheiro para os bancos. Vamos falar um pouquinho do lucro que eles tiveram? É, só que antes disso eu queria falar da nossa iniciativa. Nós já aprovamos na última reunião da diretoria do ano a contratação de uma psicóloga para formatar aqui para a gente um plano de atendimento. Um projeto de apoio psicológico, né, Tonão? Uma coisa meio emergencial. Nós estamos formatando aí e vamos trazer essa novidade para 2021. Porque justamente, por mais que o Pera acolhe o bancário, eu acolho o Alexandre, a Pri, a Mi, a Maria Emília, todo mundo. É de o Robert Val e o Marcelo lá na região. É diferente dentro do que um profissional, né, que cuida disso. Você tem que fazer uma escuta técnica, capacitada, tem que ter um profissional. psicólogo sabe disso, né, Alexandre? Sem dúvida nenhuma. Faz diferença, sem dúvida nenhuma. Então, é essa a questão e aí em breve a gente vai apresentar esse formato aí para fazer isso que os bancos estão tirando, né? Mesmo no diante de uma pandemia tão cruel. Tonão, 2020, deu para os bancos lucrarem? Cara, nós já falamos, 53 bilhões em nove meses, né? Não saiu ainda o resultado do último trimestre de ninguém. Os caras deitaram de braçada, mesmo durante a pandemia. A expectativa era que os lucros caíssem com o Covid, né? Mas, na verdade, todo mundo precisou de empréstimo, principalmente firma, né? Empresas que quebraram a roda com a má gestão do governo Bolsonaro que não salvou nem a economia nem a vida. Então, os bancos seguem nadando de braçada. Banqueiro não perde nunca aqui no Brasil, galera. Para vocês terem uma ideia, esse ano do Covid foi o ano que o mercantil do Brasil que é um banquinho pequeno teve o maior lucro da história dele, cara. Vocês acreditam nisso? No primeiro semestre ele teve 74 milhões de lucro. Ele nunca tinha tido um lucro desse tipo, cara. E a gente tem que fazer a... Entender por quê, né, Pedro? Porque o mercantil é um banco que ele é especializado em consignado, né? É aqui no Estado de São Paulo e em vários outros estados. Ele ganhou a licitação, ele faz o pagamento dos aposentados. E nos aposentados você sabe como é que funciona. Tem o consignado, né? Que é um jurinho barato, mas já vem descontado direto. O banco nunca perde esse consignado. O aposentado que faz não tem como deixar de pagar porque já vem descontado da folha. Então é aí que ele ganha mais. E com a pandemia, muita gente desempregada, então o que acontece? O cara tem o avô que é aposentado, né? Tem um limite lá para o avô fazer. O que o neto fez? Foi lá e fez o empréstimo no avô. que é a maioria das vezes acontece isso, né? Então, o banco teve o crescimento na pandemia. Ele cresceu mais na pandemia. Os bancos cresceram mais na pandemia. Não só mercantil, mas eu creio que os outros bancos também com esses empréstimos que o governo liberou, que muito banco não fez empréstimo, tinha condições de fazer, mas não fez por muitas coisas que tinha bloqueios na conta do cara, alguma coisa dessa maneira. Mas foi o ano que os bancos ganharam, tenho certeza, mais dinheiro foi com a pandemia e demitiram mais. E bom lembrar isso, o governo, Bolsonaro liberou um trilhão para os bancos fazerem empréstimos, esse tipo de coisa. Para nós, o primeiro erro é que ele não deu, fez os bancos darem contrapartida em relação a isso, né? A gente tinha que dar garantia, era o governo. Exatamente. Então, deu um trilhão, mas assim, não falou para quem quer o dinheiro, não garantiu o emprego da galera, porque ele devia falar estou dando um trilhão, mas você não demite ninguém. Sim. Você não vai fazer isso aqui. Então, o que aconteceu? foi assim, um trilhão só serviu para o banco, tipo um investimento que ele fez, agora ele vai recadar 3, 4 trilhão. O banco vai ganhar dinheiro para ganhar dinheiro. É, o governo federal acaba sendo uma tchutchuga, como é que o cara falou? Tchutchuga com banqueira e tigrão com os trabalhadores. Infelizmente, essa frase é uma realidade. É histórica, é uma realidade. Precisa. Tom, nadaram de braçadas aí. tchutchuca dos banqueiros. Nadaram de braçada aí os bancos, o Pedro falou que até o mercantil. E por falar em nadar de braçada, o nosso presidente estava aglomerando no litoral. Que mau exemplo. Pandemia, o Fenabã se reuniu com a gente desesperado pedindo ajuda, porque a pandemia vai estourar agora no primeiro semestre. Está totalmente descontrolada e o presidente foi para a galera ali, nadando, abraçando o pessoal. Uma irresponsabilidade sem tamanho. É isso que a gente espera aí, tanto na economia quanto na saúde para 2021? Cara, nós vamos gravar um vídeo aí em relação à Fenabã e essa última reunião que a gente teve sobre o Covid. É desanimador o cenário, né? Os caras estão trabalhando pelo menos dois anos de pandemia aí, no mínimo. Então, junto com a Fiocruz, não é da cabeça dos banqueiros, não. Eles estão tudo com o estudo pronto aí. Então, é inacreditável. Isso até ser meu ponto negativo da semana, você já adiantou. Sem comentário. Acho que falar do Bolsonaro na retrospectiva nem merece, porque o cara é o responsável por tudo que nós estamos vivendo aqui. O cara é um fanfarrão, né? Fanfarrão. É um fanfarrão. O negócio dele é fazer farra, é desrespeitar a lei. Vocês lembram no começo do Covid? Ele saia lá em Brasília para comer lanche junto com os apoiadores dele, lá sem máscara, sem nada. Ainda comia lanche e se lambuzava todo. É um fanfarrão. O cara não está nem aí para nós. Lambuzava e dava a mão para os outros. passava a mão na boca, dava a mão para os outros. A única preocupação dele é defender os filhos das irregularidades da justiça. Aí ele vai para cima, né? O resto ele está pouco se lixando. Tonão, vamos falar um pouquinho aqui sobre a vacância, porque em 2020 também teve gente nova chegando no sindicato. Como é que foi isso? Cara, acabamos de eleger sete novos diretores para o sindicato, porque é aquele princípio que a gente tem aqui, né? Está sempre renovando a diretoria. Nós vamos fazer um vídeo em relação a isso também, porque ninguém é eterno. Por mais que o Pedro seja super valoroso, está aqui com a gente desde 2007, eu estou aqui desde 2004, a gente dá um liberado e liberado. Ninguém é eterno, ninguém aqui, por isso aqui não tem presidente. Então, a gente está sempre tentando formar quadro novo para que isso aqui continue no caminho da luta, né? Se o Pedro aposentar, se eu voltar para o banco, se o Alexandre voltar para o banco, a gente poder ir com a consciência tranquila de que tem gente nova para cumprir o papel que a gente cumpre hoje. É importante, Pedro, essa renovação? Comenta um pouquinho. Foi muito boa essa renovação, porque nós, no ano anterior, nós sofremos uma baixa, né? O Itaú fez um PDV agressivo para cima de diretor de sindicato. Ele focou diretor de sindicato. Então, com esse foco, tanto o Bradesco como o Itaú, nós perdemos sete diretores ou oito, sete, né? Sete diretores com essa investida desses bancos. E para a gente fica difícil, porque a gente tem uma diretoria e sempre está faltando gente, né? A nossa base é muito grande. Então, nós tivemos agora com essa vacância um ganho muito bom. São mais sete diretores que estão aí. Nós voltamos a compor a nossa diretoria com 30 membros e mais sete cabeças novas, pessoal novo, todo o pessoal que está vindo para o sindicato com pensamentos diferentes, com ideias diferentes, porque, que nem o Tonão disse, a gente faz o possível, mas a gente não vai ser eterno. Então, a gente tem que... A pessoa, conforme vai entrando um, vai saindo outro, vai passando a experiência de um para os mais novos, né? E é assim que vai caminhar o sindicato. O sindicato não vai acabar nunca. E para não acabar nunca, sempre tem que ter essa reposição. Então, para a gente, esses sete novos companheiros que aceitaram, né? porque é uma situação difícil que você acha que aqui o sindicato é uma beleza. Não é tudo isso que todo mundo fala. Aqui é difícil. Aqui é difícil porque vocês viram. Tem hora que você tem que ser psicológico, tem que ser o psicólogo no banco, né? Você vai lá, você escuta muita reclamação, muita choradeira e você fala para o cara assim, então, a gente pode fazer isso? Não, cara, eu estou falando com você só para me desabafar. Então, você vê que o bancário, ele precisa sim de um apoio médico porque nem tudo ele fala para a gente. E com o apoio médico que vai ser nosso objetivo para 2021, a gente vai poder dar apoio nesse sentido. E esses sete companheiros que entraram aí são bem-vindos e foi um ganho muito grande para a categoria. E lembrando, né? Aqui no nosso sindicato, vir para cá, a pessoa tem que ser séria porque o que acontece é que você não tem nenhum apoio financeiro. Aqui ninguém ganha um real fora do salário do banco. Aqui, muitas vezes, você se ferra porque o Alexandre perdeu a função para vir para cá. A gente teve que recuperar na justiça. Eu, para estar liberado, tive que brigar com o banco. O banco cortou o meu ponto porque não aceitava a minha liberação justamente porque a gente falava as coisas que o banco não quer que faça, né? Então, os caras me deixaram sem salário em um bom tempo. A Pri e a Missa, todo mundo sabe o que acontece com elas. Estão brigando pela reintegração. Agora, a Maria Emília foi descomissionada. A gente também vai fazer um vídeo sobre isso que a gente espera que o Santander reverta isso, mas também perdeu a comissão que ela tinha quando ela trabalhava dentro do banco. Então, assim, o sindicato que trabalha sério como o nosso tem esse desafio. Então, o cara que vem para cá já sabe, ó. Para começar a atuar, nem tudo é flor não, cara. Você vai precisar do judiciário, muitas vezes, para manter seu salário. Coisa básica, o banco vai te retalhar. É, isso é certeza. Bom, vamos... E mais uma coisa, só tomar uma coisa em relação ao banco, que é legal falar. De novo, quatro homens e três mulheres que aqui no Sindicato dos Bancários de Bauru, embora hoje a nossa bancária seja só masculina, aqui quase metade da diretoria é composta por mulheres, coisa raríssima no movimento sindical que a gente tem muito orgulho de falar. Isso aí, representatividade é sempre muito importante. Então, vamos falar um pouquinho agora, então, o nome Pedro para encerrar, vacinação. O que o sindicato já fez aí para se mexer na vacinação, já que o governo federal está atrasado, nós já corremos atrás, já enviamos, inclusive, o ofício e já teve, parece, resposta, inclusive, do Estado de São Paulo. Fala um pouquinho sobre isso. Quer falar, Pedro? Eu posso falar você, Pedro. Cara, a gente está tentando se incluir no calendário de vacinação do Dória, até porque é o único que já apresentou até agora um plano de vacinação do Bolsonaro e não existe, como o Pedro já falou aqui. E como a gente está fazendo isso? Através de inserção, cobrando deputados, que inclusive já estão fazendo projetos de lei para incluir a gente lá, e também através do contato direto com o governo do Estado de São Paulo, que hoje, inclusive, nos respondeu, falando que o pedido já foi encaminhado para a área que cuida só dessa área e está com essa questão de quem são os grupos prioritários e está estudando especificamente o caso do bancário. Então, a gente tem chance de ter uma notícia boa aí ainda, mas aquilo que a gente fala sempre, se a gente ficasse aqui parado, não ia ter vacina para nós não. Então, o sindicato do bancário de Bauru e região está com essa campanha, esqueci o slogan, infelizmente, mas estamos na luta para que todo mundo possa trabalhar vacinado em um curto espaço de tempo. E nosso objetivo não é furar a fila não, nosso objetivo é que sejam atendidos critérios epidemiológicos, ou seja, aqueles que são mais expostos e precisam de mais cuidados sejam linha de frente. E é isso que nós somos hoje, a nossa categoria é uma das mais expostas e precisa sim ter todo o cuidado, assim como os grupos de risco e as pessoas que possuem aí a comorbidade. Bem lembrado, Alexandre, porque assim, a gente já ouviu essa acusação, ah, eles vão furar a fila, tal. Hoje é possível fazer a vacinação por dois caminhos que você contempla, que é a discussão dos grupos de risco e a discussão de quem mais transmite. Hoje a gente está no grupo que mais transmite, as pessoas não percebem isso. Hoje nós temos duas agências fechadas, uma em Cerqueira César e uma em Avaré, quando a gente está gravando esse vídeo. Então, que se tivesse aberto, se a pessoa tivesse assintomática, para quantas pessoas seriam contaminadas com essas duas agências abertas? Quantas outras agências não tem gente assintomática que a gente não sabe trabalhando hoje? Então, é essa a discussão. Por isso que é tão importante vacinar quem está no serviço emergencial. emergencial. Pedro, a Fenaban falou, inclusive, que está disponibilizando a telemedicina para que os bancários tenham direito a uma consulta de uma maneira segura, mas que está sendo pouco utilizado. Eu queria que você deixasse um recado para os colegas que não estão usando esse serviço que está disponível e que pode sim salvar vidas. Primeiro, desde o começo, a categoria bancária foi indicada como um serviço essencial. O banco, em todo esse tempo da pandemia, não teve uma agência ou um banco que fechou, que nem o comércio. Fechou. Não, o banco se fechou foi porque teve motivo de fechar, foi Covid. Fora isso, não. Então, nós somos considerados serviços essenciais. Então, se nós somos considerados serviços essenciais, nós também temos que ter um, ser considerado uma vacinação de prioridade. Correto? Porque, se a gente é essencial e trabalhou durante o tempo, nós também transmitimos. Quantos bancários não pegaram Covid? Não transmitiram? Faleceram. 60 mortes na ativa de bancário. Então, 60 mortes. Então, se nós somos considerados serviços essenciais, obviamente, nós também temos que ter uma proteção maior e mais rápida. Porque, quanto mais rápido a gente ser vacinado, menos propagação do vírus vai ter. Porque aí vai fechando o ciclo. Você vai vacinando o grupo de risco, os serviços essenciais e vai fechando. Então, nós temos sim. E, como o Tom Lão já disse, nós já fizemos a nossa parte. Nós já mandamos para o governo do Estado, solicitando que eles nos encaixem como serviço prioritário para ter uma vacinação mais rápida. Já tivemos a resposta deles que vão estudar, correto? E quanto ao que o Alexandre falou, o bancário tem sim que procurar essa facilidade, essa ferramenta que a FENABAN está disponibilizando para a gente. Tem que usar sim, tem que procurar. Então, vamos gente, vamos procurar e vamos nos informar. E se precisar de mais informação, nós estamos aqui para dar. E ninguém é para trabalhar com sintoma, hein? A própria FENABAN que falou. É, hoje o Tom Lão falou que tem duas agências fechadas. Eu tive que ir no mercantil hoje. Nós estamos com três funcionários de mercantil afastados. Um, com Covid, que quarta-feira chegou a trabalhar, certo? Depois testou no sábado com Covid positivo e dois com sintomas. Então, são três funcionários do banco que estão afastados por Covid. Entendeu? Então, é assim que começa. vai um passando para o outro, então afastou, vai ficar dez, doze dias afastado, vai fazer o teste e é assim que vai. Pessoal, estamos chegando ao final desse programa. Quero agradecer aqui o seu Pedro pela participação mais especial. Pedrão, prazer em trabalhar com você. Sempre sou fã seu aí, meu amigo de casa, né? É sempre um prazer aprender com você. Você que é de uma geração um pouquinho para frente a minha aí e eu sempre estou procurando aprender com os mais velhos e você tem muito a nos ensinar e quero agradecer aí a sua disposição de fazer o programa com a gente e boa sorte para 2021 para você e para toda a sua família. Tonon, queria aí que você falasse depois o Pedro. Qual que é o seu desejo para 2021? Paulo Tonon, o que você espera? A gente combinou em vez de falar ponto positivo e negativo como é um vídeo de retrospectiva, a gente ia falar o que é o seu principal desejo para 2021. E o meu, óbvio, né, Alexandre? É o impeachment, né? Passou da hora, tem mais de 60 pedidos de impeachment em relação ao seu Jair Bolsonaro e para mim esse é o meu desejo para 2021. Você, Pedrão? O desejo, Tom, eu garanto para você que é o desejo de muita gente, né? Mas o meu desejo também é que a gente receba logo essa vacina, essa dose de imunização para a gente voltar, nem que não fosse ser um normal de antigamente, mas ser um normal atualmente. Um novo normal. Um novo normal, que nem dizem, né? O meu desejo para 2021 é que a gente seja vacinado logo. E agradecendo as suas palavras, Alexandre, eu também estou aqui para aprender também, porque a vida da gente é um aprendizagem constante, você sempre está aprendendo, não é que eu sou mais idoso com você, mas eu aprendo com você também, entendeu? Os novos também tem muitas coisas para transmitir, você não vê os nossos novos diretores, né? Eles também têm ideias novas, então a gente acaba aprendendo com eles, né? E obrigado pelas palavras suas. Ah, Pedrão, é um prazer. E o teu desejo, Alexandre? Cara, o meu desejo é saúde, eu acho que nunca foi tão valorizada a questão de saúde, né? Então, assim, a gente ter saúde, a gente poder realizar as coisas que a gente realizava e às vezes não dava nem tanto valor para a coisa. Por exemplo, campeonato de futsal aqui dos sindicatos bancários, poxa, já pensou quando a gente puder voltar a fazer esse campeonato de futsal, que bacana que não vai ser, né? O Sindibar, né? Que a gente vinha aqui e vinha trabalhar às vezes, poxa, que bacana que vai ser quando a gente puder se reunir, se abraçar para tirar aquela foto como a gente fazia tradicionalmente. Então, assim, são coisas que quando a gente tinha essa possibilidade, talvez a gente nem valorizasse o tanto que merecia. Então, muita saúde é o que eu desejo aí para toda a categoria. Essa foi a retrospectiva do programa Sem Tarifa, o programa destinado a você bancário. Você que nos acompanhava no ano passado, continue esse ano. compartilha, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal. Sindicatos Bancários, seguimos lutando! Música 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 Música